A galera aí do campeonato de Chupino, 207kg aí, Miguel Dourado mandando 200, vamos aí de 70, vamos aí a galera da impacto e peso, vamos lá, isso aí, vamos aí galera da assistência aí, vamos pra cada lado aí, vamos lá, isso é mais um recorde aí, batido aí, né, 207kg, vamos lá, aí o Miguel, professor da academia de impacto, 207kg aí no supino, se organizou, tirou, vai, valendo, aí galera, Desça aí, desça, 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 vai, 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 aí garoto, é isso aí velho, valeu.